Na Câmara de Vereadores de Aracaju, a expectativa é para a ida do superintendente da SMTT, Renato Telles, amanhã à Casa Parlamentar, para apresentar o relatório da gestão. E esta quarta-feira foi dia de votação de projetos. Mais de dez projetos de lei estavam pautados para serem votados na sessão desta quarta-feira. Uma das propostas de autoria da vereadora Emília Correia quer que aplicativos de transporte aumentem o diálogo com motoristas diante de possíveis denúncias e bloqueio de contas. São muitos motoristas de aplicativos que muitas vezes fazem a opção até para complementar uma renda, até mesmo para ser a renda principal da família. E o que é que ocorre? Ocorre que muitas vezes a plataforma desliga esse motorista por algum motivo, por alguma denúncia, e o motorista muitas vezes é desligado e não sabe nenhum motivo. O projeto estabelece, prevê uma notificação prévia para quando a plataforma for fazer isso. Diga para ele, notifique ele o motivo pelo qual ele vai ser desligado ou está sendo desligado, para que ele tenha o direito de resposta antes mesmo de qualquer tipo de judicialização. Já em fase final, o projeto que cria a Semana de Prevenção da Violência contra a Mulher no Transporte Coletivo também foi votado. A proposta do vereador Ricardo Marques pede que o município crie ações em ambientes públicos com foco na mulher. Na verdade, uma semana de conscientização durante o período do mês da mulher. O dia 8 de março, que a gente comemora o dia da mulher, a gente quer aproveitar também para trazer esse assunto à tona. Porque todos os dias a gente ouve casos de mulheres que são assediadas, importunadas no transporte público coletivo de Aracaju e de outras cidades. Só que pouca coisa é feita, a gente não tem uma ação, uma política pública. A ideia desse projeto é que esse tema venha à tona e que tanto a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito tome iniciativa nisso, como toda a sociedade e a Prefeitura de Aracaju. Além da votação, os vereadores também destacaram uma reunião com a SMTT que aconteceu nesta terça-feira para a criação de redutores de velocidade na Avenida José Carlos Silva, na Zona Sul, onde uma pedestre morreu ao atravessar a via no mês de setembro. Então ontem a gente teve uma reunião com o Renato Teles lá na SMTT, que se comprometeu que a partir de hoje já iriam começar as ações. Então vamos ter redutores de velocidade, dois redutores de velocidade. A velocidade será reduzida para 50 km por hora naquela região, além de educação no trânsito, além de colocar os agentes da SMTT mais presentes ali, para que a gente possa evitar tragédias como a gente viu acontecendo durante esse ano. Há meses a reclamação dos vereadores é com a falta de diálogo com a SMTT de Aracaju. E a expectativa é de uma sabatina com o gestor do órgão, Renato Teles, nesta quinta-feira. O superintendente da SMTT, Renato Teles, terá amanhã uma grande oportunidade para exaurir algumas dúvidas que os vereadores têm, principalmente em relação à destinação dos recursos arrecadados com as multas de trânsito. Tem outros requerimentos também que são feitos aqui, solicitados pelo parlamento e muitas vezes não são respondidos. Então eu tenho certeza que amanhã o superintendente vai explicar, vai deixar de uma forma muito transparente tudo o que acontece na SMTT.